Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a ver o que Deus está fazendo em toda a Terra, no mundo todo, nas nações. Como Deus quer nos usar, como Deus quer usar você para ser uma bênção nas nações da Terra. Junto com a Suzy conversaremos sobre este tema tão importante hoje. Não saia daí, Deus quer usar você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, queremos conversar hoje sobre este assunto tão importante sobre a necessidade das nações, sobre o clamor das nações e sobre a nossa dispensa cheia, sobre o Brasil com tantas bênçãos, com tanto potencial, e um desses potenciais, se assim podemos dizer, é você que está aí do outro lado dessa tela. É exatamente você. Você não pensa assim também, Suzy? Com certeza. Todos nós fomos chamados por Deus para ir pelo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Nós fomos chamados, comissionados pelo próprio Jesus para fazer a diferença, para sermos pescadores de homens, para sermos discípulos do Rei e dos Reis. E nós podemos fazer isso com todo o nosso coração, com toda alegria, nos colocando realmente à disposição do Senhor para que, Lina Suzy? Isto. Eu queria ler um texto aqui. O Salmo 2, o versículo 8, é um versículo clássico quando a gente fala sobre as nações. Diz assim, Jesus nos disse, não é, Suzy, para nós rogarmos ao Senhor da Seara, para que Ele enviasse mais trabalhadores para a sua Seara. Será que já não tem tanta gente trabalhando na Seara do Mestre? Pois é, graças a Deus que tem muitos irmãos, às vezes conhecidos, às vezes pouco conhecidos, que estão fazendo a diferença. Mas os campos são muito grandes. Nós vivemos em um país, eu estava há alguns minutos atrás, antes de gravarmos conversando com um pastor muito querido, e ele me disse o seguinte, que aqui no Brasil, o brasileiro é um povo educado. Então, se você para qualquer brasileiro, ele vai te ouvir por cinco minutos. É o tempo de atenção que um brasileiro vai te dar. E você pode falar, eu posso falar sobre Jesus com você um pouquinho, cinco minutos. Se o papo for bom, se o assunto for algum assunto que realmente interessa, ele vai ser estendido. Mas esse tempo mínimo de prestar atenção, o brasileiro tem. E isso já mostra, não só a nossa educação, mas muitas vezes a nossa vontade, a vontade do povo de ouvir algo que realmente conte, que realmente importe, que realmente seja diferente e faça a diferença. Então, nós podemos dizer que quando nós olhamos para o que o Senhor chamou de campos brancos para a ceifa, que seriam exatamente as pessoas que estariam ali esperando alguém, que vá colher os frutos, quando a gente olha para esses campos, a gente vê que realmente as pessoas estão sedentas por ouvir uma palavra que realmente faça sentido. Uma palavra que explique o porquê da dor. Uma palavra que traga a fé necessária para que as circunstâncias sejam transformadas. Uma palavra que aponte o caminho da salvação. Eu não sei, às vezes você que está me ouvindo está pensando, Poxa, mas como assim? A pergunta para você seria, você tem certeza que você é salvo? Que você vai um dia morar com Deus no céu? Você tem certeza, não é esperança, não é desejo, não é vontade, é certeza. A única coisa que nos dá essa certeza é a palavra de Deus. E do mesmo jeito que você que já é um salvo em Cristo Jesus, já tem o seu nome escrito ali no livro da vida e tem essa certeza. Quando você me escutou falando isso com talvez uma pessoa que ainda não tem essa certeza, você entendeu que é tão fácil dividir aquilo que nós sabemos. Você que já é um salvo, você precisa de contar para as pessoas como ter certeza da salvação. E você que ainda não tem essa certeza, você pode conhecer o que a palavra de Deus diz e saber como alcançar essa certeza no seu coração, não é? É verdade. E nós vemos que assim como cada pessoa tem a sua necessidade, cada pessoa tem seus questionamentos, cada pessoa tem uma história, assim também as nações. Assim também as nações ao nosso redor. Nosso Brasil tem uma história tão bonita. Eu estava há pouco também conversando sobre a história do Brasil. E a nossa história é uma história que nos leva a sermos uma nação evangelizadora. Uma nação que vai ser semeadora da palavra de Deus. Olha que linda a nossa história. Nossa história começa em Portugal. Não vamos pegar a história dos índios que já estavam aqui, porque nós não sabemos tanto a respeito disso. o povo que já estava aqui nesta terra tão grande, tão linda, chamada Brasil. Mas um rei de Portugal que tinha de chamar Manuel. Se não fosse Manuel, seria Joaquim. Mas Manuel vem desta raiz, vem deste nome bíblico, Emmanuel, que quer dizer Deus conosco. O rei chamado Emmanuel, Deus conosco, envia ou manda um enviado. Enviado no hebraico é apóstolo. Apóstolo. Qual era o nome do seu enviado a conduzir aquelas caravelas? Pedro. Pedro. O rei, Dom Manuel, ou Deus conosco, envia o apóstolo Pedro para descobrir um novo caminho. Ou descobrir e falar para o mundo inteiro um novo caminho. Onde ele descobre novas terras, muitas pessoas. É o Brasil. Mas ele vem com treze caravelas. Dessas treze caravelas, uma se perde. Então quantas chegam? Doze. Doze. Pedro e doze em doze caravelas. Isso vai fazendo a gente pensar em algo. Jesus enviando os discípulos ao mundo. Pedro chega ao Brasil com essas doze caravelas em que dia? No dia da Páscoa. Era Páscoa. O primeiro monte que eles avistam, chamam aquele monte de Monte Páscoa. Para marcar aquela data, Páscoa é o início da nossa história. É o início da história cristã. Páscoa fala do cordeiro pascal. Páscoa fala de Jesus. O começo da vida cristã passa pela Páscoa. Passa pelo cordeiro que foi crucificado no nosso lugar. Derramou seu sangue para nos salvar. Uma história do Brasil começa na Páscoa. É interessante, Suzy, que quando o Frei Henrique de Coimbra, que veio dirigindo a parte espiritual dessas doze caravelas, ele não trouxe nenhuma imagem de escultura. Ele trouxe apenas uma cruz. Olha que coisa linda. No Brasil, no início da nossa história, não tinha idolatria, não tinha imagem de escultura, tinha uma cruz. Essa cruz está até hoje lá em Portugal, em museu lá. A cruz debaixo da qual, ou diante da qual, foi celebrada a primeira missa no Brasil. Só diante da cruz. E qual foi o primeiro nome do Brasil? Terra de Santa Cruz, ou de Vera Cruz. Terra de Vera Cruz, ou seja, da cruz verdadeira. A nossa história, a história do Brasil, começa com a cruz verdadeira, o verdadeiro evangelho. E nas cartas do Frei Henrique de Coimbra ao Dom Emanuel, ele escreve, qualquer um pode ir lá na história e procurar a carta. Ele escreve dizendo, nós temos uma responsabilidade com o povo desta terra, de levar Cristo para este povo. Foi esta a preocupação dele, evangelizar, levar Cristo a este povo. Esta é a nossa história, é a história do Brasil. E Deus tem chamado o Brasil mesmo para trazer o evangelho para o povo da terra e levar o evangelho para outras nações. Outro detalhe importante, Suzy, é o nosso nome, Brasil. Brasil vem de uma palavra hebraica, Barzel. E Barzel é ferro. Por que nós temos esse nome? Por causa daquela árvore tão bonita, do pau-brasil. Mas o nome de pau-brasil é pau-de-ferro. Só que junto com os primeiros colonos portugueses, vieram muitos judeus. E um judeu madeireiro, ele não falava pau-de-ferro, mas ele falava no hebraico, pau-barzel. Pau-barzel, eles iam comprar pau-barzel, pau-barzel, ficou pau-brasil. E barzel, então, é uma palavra hebraica. É tão interessante vermos que o nome Brasil era escrito com Z. E no hebraico nós não temos as vogais. Se Brasil fosse escrito em hebraico, seria B, R, Z, Iod, que é o Izinho, e o L. Então, nós podemos ver algo muito interessante aqui. Iod é I, é a primeira letra do nome Israel. E as quatro consoantes formam, são a primeira letra dos nomes das quatro matriarcas formadoras da nação de Israel, ou seja, as quatro esposas de Jacó. B, Bila. R, Raquel. Z, Zilpa. L, Lia. Então, nós estamos muito ligados a Israel. E ser brasileiro é ser barzillai. É muito lindo percebermos como Deus nos trouxe uma vocação de sermos abençoadores. Antes de te falar um pouquinho sobre barzillai, eu quero que você assista comigo a um VT sobre como nós podemos abençoar as nações. Quero que você veja quando Suzy, Kaiser e sua família, as meninas, estiveram ali na África do Sul. E como puderam abençoar escola, fundar ou plantar uma igreja de refugiados do Congo. Como puderam ser benção. Brasil sendo benção para a África do Sul. Vamos ver? Assista comigo a esse VT. A família Suzy Vasconcelos decidiu viver um tempo na África do Sul em 2008. Foram quase quatro anos de muito trabalho e dedicação para evangelizar os africanos. Durante este período, eles abriram uma igreja para os refugiados. Não importava a idade, jovens, idosos e crianças. Todos eram iguais e queriam ser alcançados pela graça de Deus. As igrejas, mesmo sendo simples, recebiam várias pessoas que tinham o mesmo propósito. Alcançar a salvação. O que impulsionou a família Vasconcelos? O desejo de salvar vidas. A cada sorriso no rosto, a certeza de que fazia a coisa certa. As crianças da África aprenderam muito nas escolas que foram implantadas. E aproveitaram todos os momentos. A educação na África do Sul é considerada uma das melhores do continente africano. No país, o ensino é obrigatório. Segundo dados do Banco Mundial, o governo sul-africano aplicou mais recursos em educação do que a Coreia do Sul em 2009 e do que o Japão em 2010. Com um país tão rico em ensino, a música não poderia ficar de fora. E que tal se for de adoração a Deus? O coral de crianças levou alegria aos corações de quem o ouvia. A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo.